Música A eleição para a escolha do novo reitor da Universidade Federal do Acre acontece nesta terça-feira ainda em clima de greve. Na última eleição, mesmo com aulas normais, dos 8 mil acadêmicos, apenas 1.200 compareceram às urnas. Para a comissão eleitoral, o alto índice de abstenção de acadêmicos e professores é praticamente inevitável. Os técnicos da UFAC estão orientados a voltarem ao trabalho, mas tem um prazo até no máximo a próxima quarta-feira, endossado pelo Comando Nacional de Greve, para discutir a proposta do governo. Eles são 600 em atividade atualmente e gostaram do reajuste de 15% ofertado pelo governo federal, em três vezes até 2015, e do incentivo de 75% sobre o salário base aos servidores que chegarem ao doutorado e hoje frequentam as letras C, D e A. Então hoje vocês não decidem voltar amanhã? Não, 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 porque nós temos que avaliar a proposta apresentada pelo MEC para a nossa federação, dependendo da proposta e orientação da nossa federação, mas está havendo uma pequena possibilidade da saída, até porque só cabe a alocação de recursos no orçamento até 31 desse mês. Quanto aos professores, ninguém por aqui pensa em retornar ao trabalho. É que a pauta deles sequer entrou em negociação. Os docentes mantêm a crítica ao governo federal, dizem que o movimento está cada vez mais forte e consideram uma grande conquista participarem da eleição da UFAC amanhã, mesmo neste clima de aparente esvaziamento. Realizar a eleição para o reitor na greve para nós é fundamental para que nós nos seguremos nessa conquista. Eleger o reitor, garantir que o reitor eleito pela comunidade seja o reitor empoçado, não permitir que o MEC possa ter razões para indicar o interventor, mesmo que por um tempo mínimo, um tempo limitado. Este membro da comissão eleitoral diz que tudo está pronto, mas admite que a alta abstenção dos eleitores alunos é praticamente inevitável. Na última eleição, por exemplo, mesmo com as aulas normalizadas, dos 8 mil acadêmicos, apenas 1.200 compareceram às urnas. Acreditamos que vamos ter uma grande votação, porque, de certa forma, estamos nos antecipando na questão da greve, da ausência de alunos e funcionários e alguns professores. Então, nós estamos tentando divulgar na mídia, e esses serviços que estão fazendo de vir aqui, de mostrar o que está acontecendo, é importante para que o eleitor, o estudante, o professor, o técnico, venham ter conhecimento desse certame. A votação terá início às 8 da manhã e vai até às 21 horas. A apuração será imediata. E se tudo correr bem, o novo reitor da Universidade Federal do Acre será conhecido na madrugada de quarta-feira. Legenda Adriana Zanotto